O ministro da Família reafirmou no SAL o compromisso do governo em continuar a fortalecer o sistema de proteção da criança. Fernanda Elísio Freire, que falava no encerramento da Conferência Internacional sobre o sistema de proteção da criança no espaço da Cplp, exortou, no entanto, à necessidade da assunção da responsabilidade parental, sobretudo no que toca aos crimes sexuais. A Conferência Internacional, com a duração de dois dias, reuniu representantes do Ministério Público, especialistas em direito da criança e profissionais da área jurídica dos países da Cplp, para discutir e compartilhar experiências sobre os desafios e melhores práticas relacionados com a proteção da criança. O Procurador-Geral da República de Cabo Verde, Luís Landim, considerou que este evento, bem como o 21º Encontro dos Procuradores-Gerais da Cplp, foram um sucesso e provou-se que o tema escolhido, pela sua pertinência e importância, foi acertado. Fomos todos testemunhas do alto nível das intervenções e dos debates e o sucesso deveu-se ao facto de a apresentação ter sido confiada a magistrados especialistas na matéria e que no seu dia a dia lidam com questões relacionadas com a proteção de crianças enquanto magistrados do Ministério Público. Constituiu uma verdadeira partilha de experiências, boas práticas, conforme o ambicionado. Sei que comungam comigo a sensação de sairmos mais ricos, melhor preparados e mais sensibilizados para enfrentarmos a questão da proteção de crianças. O ministro da Família e Inclusão Social considerou que Cabo Verde está na linha de frente em matéria de legislação, garantiu o comprometimento do governo em continuar a fortalecer o sistema de proteção da criança com tolerância zero para os crimes sexuais, mas a meta, diz Fernando Elísio Freire, só será possível com a assunção da responsabilidade parental. De nada vale termos instituições que tenham a melhor legislação, de nada vale termos tribunais que são eficazes e que atuam a tempo, se tivermos familiares, conhecidos ou vizinhos que protegem os violadores, não os denunciando. Por isso temos que estar muito cientes que nesta questão da prevenção de exploração sexual, há muita responsabilidade do governo, sim senhor, porque tem a obrigação de criar as condições para efetiva prevenção. Há muita responsabilidade dos serviços, vários dos outros órgãos de soberania, eventualmente, mas também não podemos camotear ou assobiar para o lado da responsabilidade parental e da responsabilidade das famílias. O ministro da Família espera que o intercâmbio de conhecimentos e informações propiciados por esta conferência contribua para o fortalecimento das instituições responsáveis pela proteção das crianças nos países da Cplp e possível atuação em rede nesta matéria.